Coisas que se eu soubesse antes de fazer a faculdade de odontologia, eu teria sofrido bem menos. Esse vídeo é pra você que quer fazer faculdade de odontologia, que quer ser dentista. Primeira coisa, se você acha que você vai entrar na faculdade e vai estudar só coisas que você gosta, é mentira, você não vai estudar só o que você gosta. Inclusive, a faculdade ensina isso, né? Ensina que nem tudo você vai fazer na vida, você vai fazer o que você gosta. E no começo a gente começa a refletir, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é essa faculdade mesmo? Porque tá muito chato, tá muito ruim. Aí chega a parte que você tem que ressignificar tudo, né? Ver como que você se imagina daqui a alguns anos, né? Se é esse trabalho mesmo que você vai querer, se faz parte dos seus princípios, enfim. E é uma parte que a gente tem que se conhecer, porque a gente não se conhece, né? A gente tá se descobrindo nessa época. E a gente tem que colocar muita coisa em pauta. E eu sei que é uma pressão muito grande nessa época, porque assim, uma pessoa de 18, 19 anos, como que ela vai saber o que ela vai fazer pra vida inteira? Porque é uma profissão pra vida inteira, né? Então é uma pressão muito grande. Curte bastante para a parte 2 do vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos. Tchau, tchau. Obrigado.